Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. O Brasil inaugura hoje a nova Estação Comandante Ferraz na Antártica. A base terá 17 laboratórios para ajudar nas pesquisas do continente gelado. O repórter Maurício de Almeida traz os detalhes direto da Antártica. A comitiva do vice-presidente da República, Hamilton Orão, está embarcando daqui a pouco no aeroporto de Punta Arenas, no éclos da Força Aérea Brasileira, em direção à Antártica. O voo foi autorizado porque finalmente abriu a chamada janela climática. A viagem entre Punta Arenas e a base de freio na Antártica tem a duração prevista de três horas. Depois, a comitiva do vice-presidente embarca no navio Almirante Maximiano da Marinha Brasileira e segue aqui para a Península Keller, na ilha de Rei Jorge, onde está a Estação Científica Brasileira. Uma viagem de aproximadamente três horas. Então, juntando tudo, a viagem deve durar cerca de sete horas, contando com o desembarque do avião e o embarque do navio. Por isso, a reinauguração que estava prevista para as cinco horas da tarde deve ficar para sete horas da noite. Mas toda a programação está mantida, não tem nenhuma alteração. Apenas essa mudança do horário, das cinco para as sete da noite. Mas é bom lembrar que aqui na Antártica as condições climáticas mudam rapidamente e ao longo do dia pode acontecer alguma alteração nesses horários. Até mesmo o pouso em freio pode mudar, já que a pista fica entre duas grandes geleiras. E quando a visibilidade cai bastante, esse pouso não é autorizado e o avião tem que arremeter e voltar para Punta Arenas. Mas, de acordo com a previsão da meteorologia da Marinha, a janela climática vai ficar aberta durante todo o dia. E o vice-presidente vai conseguir chegar aqui na Antártica e reinaugurar a Estação Brasileira. Da Antártica, Maurício de Almeida para o governo agora. E os Estados Unidos confirmaram apoio à entrada do Brasil na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E quer o Brasil como próximo país a iniciar o processo de adesão. Selma Dias tem as informações. Os americanos colocaram o Brasil como prioridade na lista de indicação. Isso quer dizer que a gente tem preferência em relação à Argentina e também à Romênia. Essa notícia foi comemorada nas redes sociais pelo ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele disse que o anúncio desse apoio comprova mais uma vez que o Brasil está construindo uma parceria sólida com os Estados Unidos em benefício da transformação do país numa grande nação. A embaixada americana também reconheceu que o governo brasileiro está trabalhando para alinhar as políticas econômicas ao padrão da OCDE. Essa organização que tem aí 36 países membros, a maior parte da Europa e também da América do Norte. A notícia foi muito bem-vinda. A gente vinha trabalhando há meses em cima disso, de forma reservada, obviamente. Houve o anúncio. São mais de 100 requisitos para você ser aceito. Estamos bastante adiantados, inclusive na frente da Argentina. E as vantagens para o Brasil são muitas, que vale o nosso país entrar na primeira divisão. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau. 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 Tchau.